De volta com o 3 em 1 em som e imagem nessa segunda-feira, a reportagem do jornal O Estado de São Paulo informa que o Palácio do Planalto busca frear um avanço da Igreja Católica como eventual oposição ao governo Jair Bolsonaro. A equipe do presidente avalia, segundo o jornal, que a Igreja é aliada, ou é mais próxima ao PT, para usar a expressão correta, e com a perda do protagonismo dos partidos de esquerda, se articula para tomar a frente sobre debates antes realizados pela sigla. Essa desconfiança surge depois do encontro de cardeais brasileiros com o Papa Francisco no Vaticano para discutir a realização do sínodo sobre a Amazônia, que reunirá em Roma em outubro bispos de todos os continentes. O evento deve durar 23 dias e discutirá a situação da Amazônia, pauta que o governo considera agenda de esquerda. Integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, avaliam que o grupo chamado de Clero Progressista pretende usar o sínodo para criticar o governo Bolsonaro e ganhar apoio internacional. Em nota, divulgada nessa segunda-feira, o GSI disse que os assuntos tratados no evento podem afetar a soberania nacional. Temos a imagem da nota para quem nos acompanha em vídeo. Enquanto isso, a Vera Magalhães comenta. Eu achei tudo isso bastante preocupante e bastante bizarro, Silvio, para dizer a verdade. Os sínodos da Igreja Católica acontecem regularmente há muito tempo, há séculos. Não consta que eles afetem a soberania nacional de qualquer país, de qualquer maneira. Eu acho muito preocupante que a ABIN se ponha a espionar reuniões de organizações como a Igreja Católica, em qualquer uma de suas divisões, seja das suas pastorais, seja dos seus conselhos, o Conselho Indigenista, outro qualquer, por possíveis discordâncias quanto à política do governo Jair Bolsonaro. Aliás, estamos num país democrático, discordâncias em relação à política ambiental, indigenista, quilombola, qualquer uma dessas políticas do governo ainda estão amplamente e totalmente permitidas pela Constituição vigente e por toda a ordem legal do país. Então, não vejo razão para que haja uma preocupação da ABIN com isso. Não sei de que maneira a Igreja poderia ameaçar a soberania nacional. Então, eu acho preocupante para liberdades, como a liberdade religiosa, como a liberdade de associação, como a liberdade de expressão e de manifestação, que haja esse monitoramento da Igreja, em cima da Igreja Católica. Em segundo lugar, eu acho ridículo. E é de um ridículo atroz fazer qualquer tipo de gestão diplomática junto ao governo da Itália, numa expectativa que o governo da Itália faça alguma gestão junto ao Vaticano. É um desconhecimento básico de que são dois estados independentes. Então, em matéria de diplomacia, é zero aí nesse negócio. Em matéria de inteligência, eu acho também bastante bocó e ridículo. E eu acho que tem um live autoritário muito sério nisso daí, que é bom que seja contido enquanto está na origem, na sua gênese. Porque se essa moda pega, vai começar a haver espião da BIM em reunião de sindicato, em reunião de universidade, em reunião de diretório acadêmico. E a gente não está numa ditadura, a gente está numa democracia. Então, alto lá, a nota que tenta negar que esteja havendo espionagem acaba por confirmar o fato. E eu acho isso bastante preocupante. E acho preocupante que parta do general Heleno, que eu acho uma voz muito sensata e moderada do governo até aqui. Inclusive, mandei uma mensagem a ele no fim de semana, em que ele disse que a nota seria uma negativa, e ela não é uma negativa tão grande assim. Ainda mais porque ele está falando na matéria, e a nota confirma que ele tem uma preocupação pessoal nesse sentido. Então, eu espero que isso sirva de um alerta do governo, de que as coisas não podem caminhar por esse caminho. Sua análise, André Aza. A palavra não é exatamente essa, mas eu vou usar. É infantil. É uma iniciativa infantil, embora o general Heleno tenha minimizado ou diminuído, nessa nota, o escopo do que inicialmente foi apresentado. Eu acho que é menos uma questão ideológica, porque, de fato, o clero progressista existe. E é uma das bases fundamentais do petismo. Sempre foi uma das principais escoras do petismo. O Gilberto Carvalho, por exemplo, era o braço que fazia essa interlocução. Mas essa questão da BIM, e, portanto, uma questão militar, tem muito a ver com, e, portanto, menos ideológica, com uma visão de mundo das forças armadas, respeitável em vários aspectos, e tem a ver com soberania nacional. Quer dizer, o fato de um evento, independentemente de ser relogioso, no caso, o sínodo, ter a Amazônia como foco para debater as questões relativas à Amazônia, é entendido por esse grupo militar, de acordo com a tradição, porque militares são o que são, para o bem e para o mal, são entendidos como ameaça à soberania nacional. E aí desperta esses gatilhos de acompanhamento, e, eventualmente, até de interferência na coisa. Que, a rigor, sejamos bastante sinceros, não tenha mais mínima importância. O sínodo não tem nenhuma importância, não tem repercussão, não tem impacto. Me digam, senhoras e senhores, quem se lembra do impacto, pelo menos recente, de um sínodo na vida pública de um país? Não repercute, não tem impacto. Pode ser uma exceção, pode servir de escada para ataques ao governo Bolsonaro? Veremos. Mas justifica, ainda que mínima, mobilização de aparato de inteligência brasileiro? Não. Nós temos problemas muito grandes aqui no Brasil, descobertos, que deveriam ser cobertos antes de o sínodo. Joel Pinheiro, para a gente amarrar esse tema. Pois é, é preocupante, inclusive, que venha da ala militar do governo, digamos assim. Talvez uma herança de que os militares não lidam tão bem assim com opiniões discordantes, e que haja esse impulso ainda. Fora que se trata da questão ambiental, uma questão que há muito tempo no Brasil é vista, seja pela esquerda, a velha esquerda, ou pela direita mais autoritária, como uma área em que os interesses do imperialismo operariam. A preocupação com o meio ambiente seria já uma invasão contra a nossa soberania, contra o nosso uso da Amazônia. Vejam só, alguém tem dúvida de que, para a Igreja Católica, uma instituição que hoje em dia se preocupa, seja com a pobreza e com o desenvolvimento dos países, seja com o meio ambiente, com a qualidade de vida humana, de maneira geral. Alguém tem alguma dúvida que a maior parte dos bispos da Igreja, não só do Brasil, mas a visão normal deles ao redor do mundo, seja contrária ao tipo de política ambiental que o governo Bolsonaro vinha se apresentando? Como a ideia de que o meio ambiente não importa, de que é importante desmatar mesmo, que o crescimento econômico está acima de tudo, que você tem que facilitar e agilizar o tanto quanto possível todo tipo de licenciamento ambiental, que a mineração tem que correr solta, inclusive pela Amazônia. Tem alguma dúvida de que um sínodo da Igreja tenderá a ser contra esse tipo de política? Agora, um governo tem que saber, ouvir as críticas que vão ser feitas, inclusive em outros países, é óbvio que serão feitas as críticas. A resposta correta a um sínodo desses é mostrar pelo exemplo e pelo fato de que os temores eram injustificados, de que o governo tem sim alguma política voltada à proteção do meio ambiente. A promoção da dignidade humana nas camadas mais baixas, a proteção dos grupos vulneráveis, como indígenas, quilombolas, aí sim, essa é a resposta a um possível temor do governo com relação a críticas da Igreja Católica. E vamos lembrar, né, a Igreja Católica, todo esse papo de antiglobalismo do governo, o governo que é contra os globalistas, a Igreja Católica é o globalista original, que trouxe o campo dos valores, valores universais, não pensando no bem de um país contra os outros países, mas tentando pensar na humanidade por meio dos valores, uma ideia, alguma proposta que tentasse visar o bem de todos. De alguma maneira, com muitos erros ao longo de sua história, mas de alguma maneira, a Igreja Católica continua, católica quer dizer, inclusive, universal, né, continua tentando desempenhar um papel desse tipo. E uma preocupação comezinha do governo, de que alguns bispos podem criticá-lo no sínodo, mostra ao mesmo tempo, no momento em que a Igreja Católica não tem esse poder todo também de ditar agendas e políticas e respostas aí dos agentes mais importantes no mundo. Mas demonstra da parte do governo uma percepção tacanha e uma postura reativa muito preocupante de um governo que deveria estar preocupado em mostrar o seu melhor e não impedir que os outros o critiquem. E além do que, nem mesmo inteligente nesse aspecto, porque o governo tem uma aproximação muito grande com igrejas evangélicas, denominações neopentecostais, tem alguma proximidade aí sendo construída com a comunidade judaica e assim estigmatiza a Igreja Católica como um todo, como um feudo da esquerda, quando se sabe que isso não é verdade. Nos governos Lula e Dilma, houve uma parte da Igreja, sim, alinhada ao PT, porque isso vem da história da criação do PT, as comunidades eclesiais de base tiveram um peso, a teologia da libertação teve pesos importantes em alas do PT, mas houve, sim, muitas críticas a projetos sociais e a vários aspectos dos governos petistas. No governo Fernando Henrique Cardoso, eu me lembro de cobrir reuniões da CNBB em que havia críticas sérias ao governo Fernando Henrique Cardoso, sem que isso fosse transformado numa quimera. Eu acho que a gente corre um sério risco se começar a usar a religião e trazê-la para dentro da discussão pública, da discussão política. Isso já está bastante acentuado e muito claro em setores do mundo evangélico. Eu acho que ao trazer a Igreja Católica, ainda mais dessa maneira, como uma espécie de inimigo do governo para o debate público, a gente está enveredando para um caminho que não ajuda em nada nesse momento em que o Brasil tem muitas urgências na área econômica.